ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Universitários são enganados por empresa que se dizia especializada em festas de formaturas. O prejuízo? Mais de 2 milhões de reais. Ex-governador José Melo e a esposa Edilene Oliveira deixam as unidades prisionais para o cumprimento da prisão em casa. O porteiro é preso suspeito de abusar de menina de 11 anos em um prédio na Ponta Negra. 16 casos de sarampo são confirmados em Manaus e é preciso ter atenção nas contraindicações da vacina. No futebol, as meninas do Iranduba se preparam para a estreia no Brasileirão. O Jornal em Tempo desta terça-feira está no ar. Olá, boa noite. O sonho da formatura se tornou pesadelo para mais de 600 universitários aqui em Manaus. Eles foram enganados por uma empresa que se dizia especializada em formaturas. Os estudantes pagavam 5 mil reais pelo pacote, mas a tão esperada festa não acontecia. O prejuízo? Mais de 2 milhões de reais. Dois suspeitos devem ser ouvidos pela polícia. Esta empresa de formatura na rua Carlos Lacerda, no Adrianópolis, zona centro-sul, deixou pelo menos 18 turmas de diferentes faculdades no prejuízo. A festa de Verônica era para ser no último sábado. A estudante de fonoaudiologia pagou 5 mil reais, mas o sonho virou pesadelo. Venderam um pacote lindo, maravilhoso para todos nós, creio que para as outras turmas também. E fechamos o pacote. Foram 27 prestações de dois anos e sete meses pagando esse valor. E no final de tudo, duas semanas atrás, antes do baile, ele simplesmente chegou, fez uma reunião e disse que não haveria o baile porque não tinha dinheiro. Este outro universitário chegou a pagar uma parcela antes de descobrir o golpe. Agora a gente está aqui já muito revoltado com essa situação, porque todos os meus colegas já tinham sonhos de se formar esse ano aqui com a gente, já estava pagando tudo certinho. Tanto para mim, que fez o nosso pacote de fotos, o pacote do estúdio, disseram para a gente que iam entregar tudo para a gente certinho, no prazo. Mesmo a gente ouvindo outras denúncias de outros alunos, disseram para a gente que seria um caso isolado. Só que no nosso caso aconteceu a mesma coisa. A empresa existe há 12 anos e, segundo os funcionários, isso aconteceu pela primeira vez. Nessa segunda-feira, quando foram trabalhar, encontraram o local assim, revirado e vazio. Eles também ficaram no prejuízo. Não receberam salário, férias e direitos trabalhistas. Estamos desamparados, não sabemos aonde os donos se encontram. E estamos aqui, no DIP, fazendo uma reclamação hoje, porque nós estamos com salário atrasado, FGTS, INSS, todas as nossas verbas trabalhistas, nada está pago. Ninguém imaginava que a empresa fosse chegar a esse ponto, né? Dávamos o nosso melhor pela empresa, pelos formandos que trabalhavam conosco, nossos parceiros e, infelizmente, os funcionários chegaram na empresa na segunda-feira, encontraram uma empresa devastada. O prédio em que funcionava a empresa era alugado e os donos devem pelo menos R$ 16 mil de atraso. Nós nos sentimos lesados, porque nós fizemos um acordo na quinta-feira passada com o dono da Carlitos, e ele ficaria até o dia 30, né? E não cumpriu o acordo. Chegamos ontem e o prédio estava totalmente abandonado, o material deles jogado, os alunos invadindo o prédio, os funcionários arrasados com tudo isso. Cada universitário pagava um boleto parcelado até o fim do pacote da formatura, totalizando R$ 5 mil. Eram 18 turmas com aproximadamente 30 alunos, um prejuízo de mais de R$ 2 milhões. Os proprietários identificados como Rodrigo Aguilar e Diogo Aguilar não foram ouvidos até o momento pela polícia, mas o advogado deles diz que a empresa vai ressarcir todo o prejuízo. Nós reafirmamos a inocência da empresa quanto à ideia de estelionato e que estão tentando fazer de toda forma possível, tentar fazer os ressarcimentos e tentar prosseguir com a empresa. O caso foi registrado no 22º Distrito Integrado de Polícia. Os universitários também fizeram uma denúncia na defensoria pública. E na semana passada nós mostramos aqui no Jornal em Tempo a prisão de um estelionatário que vendia vagas de emprego se passando por funcionário do CINE. O Sistema Nacional de Empregos começou uma campanha para alertar a população sobre esse golpe que está cada vez mais comum. As vítimas são atraídas por bons salários. Procurar emprego é sempre uma tarefa difícil. Seu Antônio está desempregado há um ano e não sabe mais o que fazer. A busca por emprego está muito difícil, principalmente na nossa idade. A partir dos 50 anos não tem mais emprego, não quer dar mais emprego. Todos os dias centenas de pessoas vêm até o CINE em busca de uma vaga. A espera é longa e muitas vezes em vão. O que torna toda essa procura por trabalho uma rotina cansativa. Aproveitando essa situação, criminosos estão vendendo vagas que não existem. Aqui na capital, mais de 100 pessoas caíram no golpe. Essas pessoas acabam se aproveitando da vulnerabilidade desses trabalhadores. E ao mesmo tempo os trabalhadores, no momento de instabilidade do mercado, onde estão em busca já há um tempo de trabalho, acabam, de repente, aceitando aí essa conduta inadequada. Esse tipo de crime só foi descoberto depois da denúncia de uma família que não quis se identificar. As vagas custavam entre 150 e 300 reais, dependendo da área escolhida pelo trabalhador. As vítimas só percebiam que eram enganadas quando chegavam na empresa e eram informadas de que a vaga não existia. Os salários oferecidos passavam de 2.500 reais. A população precisa saber que todos os serviços oferecidos pelo CINE Manaus são serviços gratuitos. Não somente a questão do encaminhamento das vagas, mas outros serviços como carteira de trabalho, seguro-desemprego, cadastro de vagas. Na semana passada, Diego Roberto da Silva foi preso suspeito de enganar mais de 23 pessoas. Ele se passava por funcionário do CINE e vendia vagas de emprego por até 800 reais, usando documentos falsos. Dona Elisete é criadora de um grupo no WhatsApp voltado para empregos e cursos gratuitos. Ela também já foi vítima desse tipo de crime e faz um alerta. No dia 5 deste mês, o CINE começou uma campanha para orientar a população sobre a fraude. Quem for abordado por alguém prometendo vagas, pode denunciar para o próprio órgão no número 3631-9274. O ex-governador José Melo e a esposa dele, Edilene Oliveira, devem deixar a qualquer momento as unidades prisionais para o cumprimento da prisão em casa. Vamos ao vivo falar com o repórter Márcio Azevedo sobre essa decisão da Justiça. Boa noite, Márcio. Mariana, boa noite. A decisão de mandar o ex-governador José Melo e a ex-primeira-dama Edilene Oliveira para casa foi da terceira turma de desembargadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Essa decisão foi proferida na tarde de hoje. No entanto, nem José Melo nem Edilene ainda foram libertados, porque a decisão está condicionada ao pagamento de uma fiança no valor individual de R$ 187.400. No total, os dois vão ter que desembolsar R$ 374.800 para que sejam, sim, aí soltos. Mas depois que esse valor foi depositado, os dois ainda vão ter que colocar tornozeleira eletrônica e aí, sim, poderão deixar o centro de detenção provisória, que fica na BR-174, local onde cumpre pena desde dezembro do ano passado, no caso José Melo, que foi preso na operação Estado de Emergência, um desdobramento da operação que descobriu o desvio de mais de R$ 110 milhões da saúde pública do Amazonas. Segundo os advogados José Melo, o advogado José Carlos Cavalcante, eles ainda não levantaram esse valor, ainda estão verificando se tem como levantar esse valor para, sim, pagar a fiança e aí colocar o casal em liberdade. Ou seja, hoje ainda eles devem dormir no centro de detenção provisória e a informação que nós temos também é que o Comando de Policiamento Especializado, o CPE, que faz as escoltas, ainda não recebeu nenhum pedido oficial para fazer a escolta do casal. Lembrando também que essa decisão pode ser estendida aos demais ex-secretários que continuam presos. Eu volto com você, Mariana. Muito obrigada, Márcio Azevedo. Ao vivo, a seguir tiroteio no Nova Cidade deixa um homem morto e outras duas pessoas feridas. E porteiro de prédio na Ponta Negra é preso suspeito de abusar de uma menina de 11 anos. A gente volta já. Márcio Azevedo.